Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área aqui com o vídeo gameplay, é, tanta gente ficava pedindo gameplay, então tá aqui, chegou um jogaço, então uma ótima oportunidade de fazer gameplay Call of Duty Black Ops 2, vamos apertar Start, vou selecionar aqui meu disco rígido, olha, esse ficou estranho, então, e aqui a gente vai ter o jogo em inglês, em português é lançado agora no dia 13 aqui no Brasil, eu já peguei o jogo antes com uma importadora, então não é a versão em português, mas já dá pra gente ter uma ideia aqui temos multiplayer, campanha, que não pode ser mostrada por enquanto aqui no YouTube, e o modo zumbis, eu vou mostrar um pouquinho aqui do modo zumbis, primeiro, todo mundo sabe que eu adoro zumbis I love zumbis, então, nada mais justo que começar mostrando um pouquinho aqui do modo zumbis, eu joguei só um pouquinho dele, o bacana é que a gente tem a novidade, né, a gente pode ir aqui em Xbox Live só que aí eu teria que esperar alguém ainda pra poder jogar comigo, eu vou em Xbox Live, se demorar aqui eu vou fazer uma pausa, aliás, eu já vou fazer uma pausa e voltar assim que eu encontrar alguém mais pra jogar o Call of Duty Black Ops Zombies, vamos lá pronto, tô aqui com mais uma pessoa, Fernando Fazio, ou Fazio, que acabou de entrar, mas acabou de entrar outro também, o AsFoxinFox AsFoxinFox, e a gente vai jogar aqui então, aqui nesse primeiro mapa, esse modo zumbi aqui que se chama o modo Transit ele acaba sendo uma espécie de campanha, porque você vai explorando e descobrindo novos lugares, enfim é mais dinâmico do que o modo zumbis do Black Ops então isso acaba trazendo mais diversão ainda, aqui é o modo zumbis melhorado e com upgrade vamos ver aqui até onde que eu vou com esses gringões e eu joguei também um pouquinho já do multiplayer, já posso falar de cara aqui sobre o jogo cara, os gráficos estão animais, sabe, tipo, uma coisa absurda assim, principalmente comparado com os codes anteriores tá tudo muito bonito, esses zumbis aqui dando mole, cadê? Outro aqui, ó esses zumbis doidões de ácido com o zóio brilhando aqui a gente pode, deixa eu ver, pegar uma parte aqui, ó pra poder fazer a montagem aqui, ó vamos montar, tô montando, ó instalando os dedos aí que legal, a gente vai montando aqui as partes olha a personagem feminina aí eu tô louco pra jogar com a dublagem em português, mano a personagem feminina aqui, pra você que viu o meu vídeo de mostrando a dublagem no Black Ops deve lembrar que a personagem feminina é a Cacau e ela tem uma voz bem bacana, deve ser muito legal aqui jogar com essa personagem essa versão aqui eu quero aproveitar também e avisar o seguinte amanhã ou hoje, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo na verdade é hoje, porque eu já tô gravando depois da meia-noite vai em São Paulo acontecer um evento de lançamento do Black Ops 2 na livraria Saraiva do Shopping Center Norte e eu vou tá lá nesse evento foi a convite da própria Activision eu fiquei muito feliz com o convite, aliás, obrigado Activision obrigado mesmo a galera da assessoria que me convidou pra participar desse evento e eu vou tá lá a partir das 7h30 da noite, então, no Shopping Center Norte pro evento de lançamento e aí, claro, eu vou poder pegar também a minha cópia do Black Ops 2 claro que aí em português do Brasil fica bem melhor tô muito curioso pra ver como ficou a dublagem vai tá lá também o dublador do Seu Madruga, né que também dubla aqui o jogo então vai ser... ai caraca, morre, morre vai ser bem legal se você puder comparecer a gente troca uma ideia também lá no Shopping Center Norte agora no dia 13 a partir das 7h30 da noite mas vamos tentar matar os zombies aqui eita esse aqui passou ah, recarrega vai aí, alguém pegou uma paradinha explosiva que eu não lembro o nome faz muito tempo que eu não jogo, cara COD a última vez que eu joguei COD foi o Modern Affair 3 há muito tempo atrás eu até fiz uns vídeos mostrando que eu tava empolgado que tava melhorando mas aí depois acabaram lançando outros jogos eu acabei dando uma parada ai caraca, passei no fogo retardado acabei... olha, eles já montaram aqui é o louco vamos usar a turbina aqui pra quê? na verdade eu não sei ainda pra quê mas enfim deixa aí ah, vamos avançar o que tem que fazer aqui? abrir a porta não, precisa de um de uma fonte de energia justamente com essas com essas turbinas precisa de 23 pra ser revivido reviver aita, caraca tem um monte de zumbi aqui pegar esse aqui ai, ai sai, sai de mim ai, cai, cai, cai ah, morreu todo mundo, mano olha lá vamos ver eu matei 14 ah, pelo menos eu fui melhor matei de 14 então tá vou ajudar pra vocês terem uma ideia então aí do modo zumbis, né esse vídeo aqui é só de primeiras impressões tá galera eu pretendo continuar jogando muito o Black Ops 2 aqui e fazer outros vídeos mas agora que a gente já deu uma olhadinha no modo zumbis eu quero fazer o seguinte eu quero mostrar pra vocês terem uma ideia da quantidade vamos aqui no multiplayer quantidade e variedade beleza dos mapas do modo multiplayer são muito bonitos mas melhor do que eu falar é eu mostrar também ao mesmo tempo vamos lá então aqui pra... eu vou em local pra poder ir naquele e com bot só pra poder mostrar pra vocês o que aconteceu aqui acho que eu botei já pra começar enfim olha esse mapa que lindo essa cidade destruída cara só nessa imagem assim em todas aliás dá pra gente já ter uma ideia de como são bonitos os mapas aqui as opções de customização das armas claro os perks as opções que já tem eu criei só essa primeira aqui rapidinho só pra testar a gente tá aqui num team deathmatch básico e maroto olha que bonito tem muitos detalhes no mapa cara olha só folhinha de papel voando as coisas as sirenes aqui ligadas muito bonito olha detalhes em tudo quanto é lugar as pichações aqui pra lá não dá pra ir seria legal mas olha só que bonito cara tá tudo muito bonito a beleza assim a quantidade de detalhes o cuidado que tem nos mapas é muito bom eles pegaram e conseguiram refinar o motor de jogo aqui de uma maneira muito bem feita eu realmente dou meus parabéns pra Treyarch e eu tô muito empolgado esperando muito que meus amigos peguem o jogo eu jogo aqui no Xbox né até talvez fosse pegar a versão de PC mas eu tô acostumado a jogar no Xbox então com controle e aí acabaria tendo que me me acostumar ainda a jogar com mouse e teclado então eu vou jogar mesmo aqui no Xbox e o bacana é que eu sempre quando eu jogava Modern Warfare 3 aqui também nesse vai acontecer isso de jogar com bastante brasileiro e também com meus amigos assim que eles pegarem o jogo eu tava falando que o jogo vai ser lançado oficialmente no Brasil deixa eu ver mudar aqui o mapa pra vocês verem ó Aftermath é esse que a gente tava agora bem legal esse cargo aí ó bem bonito Carrier nossa tipo um porta-avião Drone legal Express nossa todos são bem olha esse no iate cara olha que bacana deixa eu ver qual que eu vou escolher Meltdown essas fábricas aí também Overflow uma cidade olha só essa cidade deve ter muitos detalhes vai ser muito bonito Plaza todos são bem coloridos bem cheios de detalhes né meio que uma evolução uma coisa bem diferente do que a gente viu no primeiro Black Ops é com uma coisa um pouco futurística também mas nada também muito fora do normal nada virando um reilo da vida só um pouquinho futurística no game não se passa tantos anos assim pra frente eu tô gostando bastante do jogo eu joguei o multiplayer um pouquinho no final desse vídeo você vai ver um compactozinho com alguns dos melhores momentos das minhas primeiras primeiras quatro missões aqui no multiplayer as primeiras quatro aventuras no multiplayer consegui matar algumas pessoinhas não sou o melhor jogador de código do mundo aliás eu acho legal falar sobre isso porque meu Deus não sei nem se eu consigo falar vendo esses cenários olha que lindo cara esse no iate olha isso cara olha esse mapa no iate muito fodelástico isso olha só olha que lindo cara parece o rio ali não 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 parece vou tentar andar pelo mapa aqui pra vocês irem vendo e falar difícil tá mas eu acho que é legal o seguinte galera respeitar quem não joga tanto ou quem tá entrando agora no jogo porque assim tudo bem tem uma galera que já sabe tudo eu sei tudo do jogo eu sei tudo eu mato todo mundo mas pô galera que tá começando agora ou que não é tão experiente tipo eu por exemplo e que gosta de se divertir quer se divertir jogando o jogo é legal dar oportunidade pra essas pessoas porque pô uma hora essas pessoas podem ficar boas também e fazer parte do seu time do seu time do seu clã aí e não é legal deixar ninguém de fora mano eu acho bacana o jogo como uma forma de inclusão e não de exclusão é bacana tudo bem você se empenhar no jogo você ser o melhorzão no jogo mas você dar espaço também pra galera que tá começando agora ou pra galera que de repente não tem nem muito tempo pra se empenhar tanto no jogo joga mais por diversão vamos aqui nessa cidade deve estar muito legal então beleza acho bacana acima de tudo o respeito com a galera que tá começando agora como eu por exemplo e vamos ver mais esse mapa aqui antes de mostrar como ficou o meu os meus primeiros momentos aqui no multiplayer do jogo esse mapa aqui também só pra essa imagem já dá pra ver que tá muito bonito escolha de novo essa essa classe vai ser muito legal também o jogo totalmente português os nomes dos streaks são bem legais diferentes olha só olha os detalhes tudo bem colorido as texturas tão bonitas do jogo tá tudo muito bonito a quantidade de detalhes o cuidado que a Treyarch teve com a construção dos cenários tá uma coisa de louco 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 tá muito bonito olha só caraca bom eu vou terminar então de passear pra esse mapa enquanto eu me despeço de vocês se você gostou do vídeo não esquece claro de dar aquele joinha favorito não acabou o vídeo ainda né não precisa sair não calma dá o favorito aí porque você ajuda bastante na divulgação o youtube continua com a box bugara de inscritos então muitos inscritos não estão recebendo vídeos se você recebeu é legal mas pô ajuda aí com o favorito um like pra poder ajudar a divulgar pros outros que acabaram não vendo e que gostariam de ver beleza agora eu vou deixar vocês com um compacto mostrando um pouco dos melhores momentos não são tão bons assim mas pelo menos foram algumas kills que eu fiz volto a dizer eu sou noob tô quase começando no jogo de novo então é legal respeitar e eu consigo ficar bem feliz e contente jogando e quando eu consigo matar alguém não pego moabes atrás de moabes mas me divirto no jogo e acho que isso que no final do dia importa é você se divertir no jogo você não precisa ser o melhor do mundo eu sou o melhor do melhor do mundo em jogar COD não precisa basta você se divertir então você vai ver agora um compacto com algumas das minhas kills nos meus primeiros minutos nas minhas 4 primeiras partidas aqui de Call of Duty lembrando que eu espero você agora no dia 13 na livraria Saraiva do Shopping Center Norte pra gente poder pegar a nossa primeira cópia do Call of Duty conhecer o dublador do Silmadruga que dubla um personagem aqui também claro no Black Ops 2 e também se trocar uma ideia se falar lá beleza? porque é sempre legal também conhecer a galera que assiste os vídeos até a próxima então tchau tchau fui Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Be advised, hostile UAV incoming. UAV on standby. E-K-I-A. Be advised, hostile counter UAV is online. I'm dry. Can't confirm. UAV waiting orders. From the UAV inbound. From the UAV inbound.